Boa noite a todos, quero desejar a todos as boas-vindas dessa nossa segunda sessão ordinária de 2015. Com a presença de todos os vereadores, eu declaro aberto a segunda sessão ordinária de 2015, 2 de março de 2015. Peço agora o segundo secretário da mesa fazer a leitura do trecho da Bíblia, vereador Giórgios Araújo Silva. Somos Araújo. Salmos. Salmos. Primeiro, bem-aventurado o varão que não se deixou ir após o conselho dos ímpios e que não se deteve no caminho dos pecadores e que não se assentou na cadeira da pestilência, mas a sua vontade está posta na lei do Senhor e na sua lei meditará de dia e de noite. Peço para aprovação da ata da gestão de sessão anterior, se algum vereador tiver algum ato a se manifestar. Não havendo aberto as estações, é declaro aberto, aprovado a sessão A da sessão anterior. Não havendo correspondentes enviadas para a mesa, passaremos a comunicações enviadas pelos vereadores. Está escrito o vereador Rui Carlos Mombich. Sra. Presidente, Srs. Vereadores, vereadora Marcia, boa noite. Muito boa noite a todos que nos assistem aqui e aqui ao lado. Sra. Presidente, eu queria pedir ao ofício encaminhado ao secretário de governo, Sr. José Carlos Pessoa, para que ele olhasse, estudasse com carinho, com o aumento para os motoristas da URBAN, principalmente aqueles que perdoem que nós fazemos, que possam nós fazemos. Porque foi feito um acordo no final do ano passado e eles estavam passando 60 horas para dar um salário mais ou menos. Então eles estiveram fazendo um estudo, o aumento que eles estariam passando agora seria na peça faixa que eles estariam ganhando, sem as aulas extra. Então eu peço naquele hora, principalmente com carinho, é por São Miguel e cinco motoristas que ficam fora da cidade, longe da família, longe dos filhos. Então, por exemplo, especialmente, por enquanto, naquela prefeitura, não tem condições de estar passando, esse aumento de mais de 60 horas combinado. Para esses cinco motoristas, o Miguel e cinco motoristas que voltam fora do caso. Porque eles ficam praticamente 24 horas afastados do município, sendo que os demais passam a linha dele e voltam para a casa. Sra. Presidente, seria isso. Muito obrigado. Não havendo mais inscrito para comunicações, passaremos para pré-comunicações. Está inscrito o vereador Jorge Pessoa Araújo. Sra. Presidente, Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos companheiros vereadores, a companheira geradora, de maneira especial, cumprimento as pessoas que se fazem presentes, ao mesmo tempo, parabenizando pelo exercício da cidadania, agradecendo a presença também da Polícia Militar, em nome do Carlos Santos, cumprimento as pessoas também, cumprimento de maneira especial, as pessoas que for vetor e nos acompanham via online. Sra. Presidente, este vereador, como faz parte da mesa diretora da União das Câmara do Estado de Mato Grosso, nós recebemos aqui um ofício, e ali a gente estava dando uma pincelada nisso aqui, que eu vou ler e depois eu vou tentar traduzir aqui aos senhores e às pessoas que se fazem presentes, às pessoas que nos acompanham. Sra. Presidente, com muita satisfação, realizo esse primeiro contato com as câmeras e vereadores. Passamos menos de um mês da posse da nova mesa diretora da União das Câmara do Mato Grosso, com a liberdade de dirigir-me aos senhores, tensionando, já iniciar os trabalhos ligados aos direitos, reivindicações e aspirações dos vereadores do Estado de Mato Grosso. E queremos começar demonstrando o quão poderosa pode ser nossa organização, se nos unirmos em prol da entidade que nos representa. Hoje, através de lei municipal, autorizamos o Poder Executivo a repassar valores à Associação dos Municípios de Mato Grosso, a EME. Não obstante isso, nossa entidade, a OCEMAT, União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso, até a presente data, vive de forma humilhante, mitigando aqui e acolá a essa ou aquela Câmara o repasse de alguma verba que possa manter nossa sede Cuiabá de forma ativa. Assim, pergunta-se, é uma postura correta? É essa, senhores? Autorizamos com o vosso voto o fortalecimento do Poder Executivo e enfraquecemos também com o vosso voto o nosso poder, ou seja, o Legislativo. Assim, uma vez que todos os vereadores e gâmaras desse Estado aspiram respeito e dignidade perante os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, solicito a vossas excelências, seja marcada audiência na qual estarei pessoalmente presente, para redistrutirmos esse repasse e a forma pela qual é efetivado, visando igualar essas forças de forma muito mais justa e respeitosa. A intenção é levantarmos um movimento em todo o Estado de Mato Grosso para que todas as gâmaras aprovem projetos de lei mais dignos para, com eles próprios, determinar o via legal que os repasses se processem 50% para a associação dos municípios do Estado e 50% para a união das câmaras do Estado de Mato Grosso. Assim, peço, juntos sermos nessa nova luta, com a vossa excelência, para vencermos a batalha que é de todos nós. Assinada, presidente Alcimar, Gileuza I. Na verdade, senhora presidente, isso aqui é uma luta porque a união das câmaras do Estado de Mato Grosso, ela recebe aí da EMM uma pequena contribuição, salvingando o repasse de em torno de 25 mil reais por mês, com a senhora externa, por exemplo, 25, 30, enfim, não tem o valor exato. Mas entendemos, isso é o que recebe, então ela recebe hoje em torno de 60 mil reais, o quanto que a associação dos municípios, elas recebem, todos os mesmos municípios, das mesmas fontes públicas municipais, 1 milhão e 200 mil reais que a EMM recebe. Então essa é uma luta, porque 50% fica muito difícil, mas é uma luta para que nós possamos também fortalecer todos os vereadores nas suas demandas, para que aumente estes recursos, para que nos dê aporte de projetos, de auxílios jurídicos a contê-los dos vereadores. Então eu acho que quem tem a ganhar com isso, todo o Estado de Mato Grosso, todos os municípios, todas as câmaras, inclusive os prefeitos também. Então essa é uma luta e a gente precisa também entender esse processo no fortalecimento dos trabalhos dos vereadores. Muito obrigada. Não havendo mais vereadores inscritos para pré-descomunicações, passaremos pro grande expediente. Ordem do dia. Matéria para encaminhamento da Comissão Tirada e Pareceres. Projeto de Lei de Número 007-2015, de Alguia do Poder Institutivo. Senhor Presidente, Vereador, Presidente da Comissão Tirada e Pareceres, Senhor Vereador de Alguia dos Estados, eu entrego à Nossa Senhora o projeto de lei para dar os seus pareceres conforme o regimento interno desta Casa. Senhora, Senhora Presidente, Vereadores e Vereadoras, a Comissão recebe o projeto de lei de 2007, a hora encaminhada, e dentro do outro prazo de registro mental, a Comissão estará analisando e dando o parecer. E eu já provei uma oportunidade, solicito ao coordenador de gabinete, Sedeleza, para que enviem ao SEBAT. E solicito ao parecer jurídico também, só abrir o projeto. Em seguida, nós temos o projeto de lei de 005-2005, não, nós temos um projeto de lei de 005-2005, a Autoridade do Poder Institutivo, que temos um parecer da Comissão Tirada e Pareceres, que modifica, um parecer modificativo, e eu peço para o primeiro secretário da Casa que faça a leitura do preferido parecer. Obrigado. 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 Pela mesma oportunidade, já peço a falar o primeiro secretário, a professoria do Lui, para fazer a leitura da emenda. Comissão Tirada e Pareceres, parecer número 003-2015. A Comissão Tirada e Pareceres decidiu em comum acordo, restarar o parecer favorável, com a emenda modificativa número 001-2015, ao projeto de lei número 005-2015, de Autoria do Poder Executivo Municipal, o qual tem por suma autoriza o Poder Executivo Municipal de Santa Carne a firmar convênio com a Associação dos Criadores e Produtores Carmenses, a Gritec e da Outras Providências. Emenda modificativa número 001-2015. Emenda aditiva ao projeto de lei número 005-2015, de Autoria do Poder Executivo Municipal, o qual tem por súmula autoriza o Poder Executivo Municipal de Santa Carne a firmar convênio com a Associação dos Criadores e Produtores Carmenses, a Gritec e da Outras Providências. Modifica o artigo 4º do projeto de lei número 005-2015. O artigo 4º passará a ter a seguinte interpretação. Artigo 4º. O município fica autorizado a repassar o valor correspondente até 100 mil reais ao conveniado a título de incentivo, desenvolvimento e divulgação da realização da 10ª Expo Carme. Salva-se da Comissão Geral de Parceres, que é uma principal de Santa Carne. Após a leitura, peço ao presidente da Comissão para fazer a sua justificativa. Salva-se da Comissão Geral de Parceres e Produtores Carme. Salva-se da Comissão Geral de Parceres e Produtores Carme. Uma reunião que nós tivemos hoje, na quarta-tarde. Agradeço aos vereadores que estavam presentes na discussão. E a Comissão, analisando o projeto de lei número 03, de auditoria do executivo, ele solicita que a Câmara autorize, então, o executivo, a afirmar convênio com a associação dos criadores produtores carmenses, aqui em pé. A Comissão entendeu dar o parecer favorável, devido, se bem, a perspectiva da realização da décima edição da nossa festa de Produtores Carme. E, ao mesmo tempo, a Comissão deu para ser favorável, mas também fez uma emenda, e aí eu já vou também aqui falar, da emenda adjetiva de número 01, modificativa, perdão, obrigado, primeiro, comissão, modificativa de número 01, lá no artigo 4º do projeto de lei. Lá onde fala que o município, então, fica autorizado, a repassar uma obra correspondente a 100 mil reais, a título de incentivo, desenvolvimento, divulgação e realização da décima edição de Produtores Carme. A Comissão entendeu, como um apoio também, pelos membros presentes, que colocariamos, então, no artigo 4º, ficaria o Executivo autorizado a repassar a obra correspondente de até 100 mil reais. Inclusive, senhores vereadores, eu gostaria que observassem aí a Paula, e a emenda que a nossa excelência tem, está correspondente até, nós solicitamos se fosse de até, a original já foi alterada, porque já foi ensinada pela Comissão, né, então, mas o que muda é somente ali, de até 100 mil reais. Então, o Executivo fica autorizado a repassar até esse valor, não é obrigado, é repassar todo o montante. Esse, essa é a nossa emenda, que foi feita pela Comissão, e gostaríamos que fosse também discutida e votada, analisada pelos demais vereadores. Muito obrigado. A emenda está em discussão. Vereador Carlos. Boa noite, companheiros vereadores, vereadoras, gostaria que ele está, registrando aqui a visita, do companheiro, do pastor Vitória, companheiro ali, que eu não lembro mal, minha amiga, professora Fabiane, José Preto, o Marcio Carrado, o Paulo, nosso amigo, comandante da polícia, Vitória, sempre aqui, o presidente do Rio de Janeiro. Eu gostaria, presidente, de falar que eu sou a favor desse projeto, da emenda. Eu só gostaria que, presidente, a comissão da, do criador, do produtor de camessa, no caso, da CRIPEC, valorizasse mais dessa casa, eu acho que a maioria dos vereadores, do nosso sabedor, essa CRIPEC começou em relação, às vezes, na época do prefeito, o de Marcos, no qual, tinha o vereador Jardes, o Carlos, o Daniel, o Marcelo, hoje vereador, na época, secretário da agricultura, desde que é nesse terreno, aqui onde é construído, o parque de expulsão, começou no início, desse vereador, com o secretário, os demais companheiros aqui, o vereador, que hoje, já faz, do Marcos, que hoje, já não é desse município, e nós, que nunca deixamos de apoiar eles, quando vem esse tipo de matéria, e se quer, nós somos combinados, para qualquer tipo de reunião, eu gostaria que eles analisassem, não é porque é o vereador Carlos, o vereador Sabão, não sei o que é como for, mas que eu analisasse, chamasse o presidente, chamasse mais pessoas, que realmente, são responsáveis, por esse trabalho, é um trabalho grande, é um agradeço, e o secretário, escolheria a frente, uma companheira, que hoje também faz parte, mas eu gostaria, evitar, desse desabafo, e que fizesse um novo, desse feliz, quem mandasse ao secretário, e presidiar, vai sacar os dentes, e não só, com a presidência, para esse tipo de projeto, que nós temos, nos a favor, nos obrigamos. Vereador Dias, Sr. Presidente, cumprimento, mais uma vez, a sua excelência, cumprimento, aos seus companheiros, e companheiras, vereadores, vereadoras, pessoas, que se fazem presente, quero aproveitar, esse espaço aqui também, para parabenizar, o vereador Carlos Aguardo, pelas suas falas, brilhantes falas, gostaria de fazer, também, uma complementação, mas já, se não me engano, já ouvi isso, do vereador Pablo, eu acho, Sr. Presidente, que, a Câmara de Vereadores, sempre foi parceira, em relação a IPEC, em relação a Ivalir, em relação a todas, as comunidades, seja ela, civis, religiosas, e, essa Casa de Leis, nunca votou contra, esse tipo de, de ações, então, nada mais justo, que, também, aí, contemplar, com a participação, dos vereadores, como um todo, com casa legislativa, não com o vereador, indivíduo, às vezes, eu gosto desse vereador, não gosto do outro e tal, mas, aí, nós temos que ter, o respeito, pela casa legislativa, uma coisa que, quero antecipar o meu voto, senhor presidente, mas, quero reforçar aqui, a gente percebe, que, as famílias gostam muito, de prestigiar, a exposição, e, aí, a gente tem uma dificuldade, muito grande, na hora de adquirir, a casa, o preço, talvez, não seja muito excessivo, mas, tem famílias, aí, que, tem, aí, quatro, cinco filhos, e, que, o poder a visitar delas, é bem pequeno, então, eu acho que, da mesma forma, que o poder público, está contribuindo, com esse valor, até, cem mil reais, eu acho que, a PP tem que sentar, com a Câmara de Vereadores, e, rediscutir, essa questão, das entradas, lá, na exposição, para essas famílias, de repente, criar, alguma situação, aí, de baixa renda, comprovação de renda, eu não sei como fazer, mas, eu acho que, nós não podemos, exclusivo, nós temos que fazer, uma política de inclusão, né, para que, essas famílias, de baixa renda, também, possa levar seus filhos, para, para prestigiar, aí, as festas, aqui, do nosso município, no parque, a exposição, principalmente, tendo em vista, do poder público, a maior parcela, da contribuição, é por parte, do poder público, senhor presidente, então, eu acho que, além de, de contribuir, com o que o vereador, Carlos Eduardo, falou, né, de ter uma participação, também, direto dos vereadores, dos vereadores, da Câmara Municipal, não do vereador indivíduo, mas, também, rediscutir, essa questão, das entradas, lá, que eu acho que, essa festa, o propósito dela, nesse entendimento, não é, arrecadar, mas, sim, confraternizar, dentro do nosso município, então, esse é o meu ponto de vista, eu gostaria que a vossa excelência, enquanto presidente, tomasse frente, dessa, dessa discussão, muito obrigado. Vereador Ancião, Sra. 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 fazendo parte da administração dos parques da Amazônia. Diz a ser o secretário que começou a espocar-me aqui sozinho. Comecei a primeira espocar-me nas redes sociais esportivas, pessoas que moram aqui, a gente deve se lembrar. E nós não tínhamos trator na época, não tínhamos nada de eventos que tem hoje da agricultura. Nós começamos até o início, contra a fé inicial, da primeira espocar-me, aquele espacão gostoso, que está sendo amenaçando, só que aí entra a dica, onde o Marcelo falou, que a criação da escocar-me foi realmente para dar um incentivo muito grande para quem produz, para quem traz o dinheiro combustível, que é a agricultura, que é a indústria e que é o comércio. Eu quando falo indústria, não é só a indústria de carne, as empresas de carne, porque a Sinov está, tem que ser, locada aqui dentro, vendendo maquinária de Santa João de Gira, como outras empresas, passe-fregues, enfim, essas pessoas que hoje colaboram a escocar-me hoje. Então, tomaram um frente. E tomaram um frente também, porque o vereador dessa casa, quando era secretário, o Carlos aí, é o vereador Camilo, entrou com uma indicação nessa casa aqui, pedindo, ele falou que dois anos sozinho, que fosse criar uma comissão, que fosse criar uma comissão para poder fortalecer a vida aqui. Para fortalecer a vida. Então, essa casa, desde aquela época, o vereador Gira, desde aquela época, teve a impunência dessa casa, através de um vereador, pedindo que fosse formada essa comissão que hoje existe, para ter um fortalecimento que ela tem hoje. E outra finalidade que eu achei muito bem colocada, tanto o vereador Carlos como o Gira, ela foi formada, o vereador, para estar incentivando o povo de Santa Carta. Hoje nós temos pessoas aqui em Carme, que é uma maçãzinha pequena, que vem a pouco, a renda é muito pouca, mas que ela não tem a facilidade de estar colocando o maçãz a um nível melhor, mas isso foi o Carme. Porque o aluguel, o vereador Gira, o aluguel que essas pessoas pagam lá, é muito caro. Então, aí, tem que ter esse entendimento que o presidente falou, dá para acrescentar, para o vereador, vamos debater, vamos dar a chance dessas pequenas empresas que nós temos aqui na jornada, que eles dizem, não tem imposto de vender seu produto. E nós não fizemos a Acripec e a Escocarne, simplesmente direcionar esse nome que tem a Benefício. Para Santa Carta, em geral, a Benefício. E o que nós temos hoje, é que tem pessoas aqui, pequenas, e poderiam estar colocando um pastelzinho, uma cervejinha, um ativo do crime dele, porque uma festa é nossa, essa festa é nossa, e não tem. Então, gostei muito da sua posição, vereador, o vereador Carme, nós temos que chamar de pé, nós sempre estamos apoiando, o vereador Gira apoia também, na época da Secretaria, para nós ter acesso a toda a comunidade da Carme. Que todos fiquem contentes, que precisas. Outra coisa, o vereador, é que eles podem notar, e quando sai a Escocarne, você vê a classe média alta, todos bebendo e comendo de graça, todos os dias, todos os dias, lá na Escocarne. As pessoas que compram o lote, e que vão tentar pegar um benefício, da manchoneta, eles colocam lá, e fazem R$ 100,00, e não sei o favor, eles estão participados, e não conseguem arrecatar para pagar. Porque a maioria das pessoas, que poderiam estar dando lucro, o povo nosso, que estão a pescar a carne, estão lá, na nossa infecção, estão lá, na nossa infecção, estão lá, na nossa infecção, comendo de graça. isso que eu estou falando dos gringos. E as pessoas, nossas pobres, que moram no sentido, que poderiam ter um acerto também, não tem. Então, eu acho muito louvável, essa opinião, que você se deu dentro, mas está compreensão, o presidente, está compreensão, mas temos que apoiar, o povo que mora aqui na carne, as coisas que nós queimamos aqui, e a feira também, não tem um chá, se forro fora. Ou tal, lembramos deles, na hora das alegrias. Vamos ser um pouquinho mais justos, e pedir que a Critec, também reconheça, essa festa que existe hoje aqui dentro, foi com benefício, da comunidade de Santa Carne, e não das empresas de Sinov. Porque as empresas de Sinov, nesse caso, aqui na Terra do Egito, eles já estão ganhando, dos agricultores nossos. Já estão ganhando. E na pagina da festa aqui, é o agricultor também. Eu também plantei, 100 anos, e eu sei como é que funciona. Essa festa é a parte, dos agricultores do Santa Carne. Certo? E não faz nada mais, de obrigação que aparecer. Só que quando ele exame, os quatro, cinco dias, o operador, de cerveja garruíta, e carne garruíta, as baratas de Jesus também, desanimam, não colocam mais, e não colocam mais com carne, porque nós não conseguimos, e é tempo de jantar. Então, você vê dificuldade, que o povo nosso, que mora aqui dentro, tem. E nós, vereadores, devemos arrumar essa plena, comprar essa plena, comprar essa plena, para tentar agrupar toda a sociedade nossa, mas com carne, para ele fazer mais gente, de Santa Carne, e colocando os chamentos, e ligando mais com eles. Então, o vereador, a presidenta, era isso, o tipo, é o favor, é o favor, é o favor, é o favor, e o Carlos, simplesmente, o favor, contribuir, para que nós tenhamos mesmo, essa reunião, com a escola, e o interesse nosso, é só contribuir, para melhorar, não é, para melhorar, mas, fazer cinco dias de festa, e faz só um dia, vereador, aí, todo mundo vai comprar, umas baratinhas, e, todo mundo fica contente. Muito obrigado, não, não havendo mais, uma lista de manifestações, vou votar, a emenda, do projeto de lei, de número 005, peço para o vereador, Daniel Ortiz, sim, vereador Alselmo, sim, vereador Jânio, sim, vereador Carlos, sim, vereador Luiz, sim, vereador Jorge, sim, vereador Pablo, sim, vereadora Márcia, sim, então, a emenda foi aprovada, por uma aminidade, passarámos a discussão, do projeto, com a emenda, o projeto de lei, de número 006, de 2015, que é a autoridade também, do Poder Executivo, não, a emenda, não, a lei 005, de 2015, da mesa diretora, que acabamos de discutir, presidente, o senhor, se devem falar mais alguma coisa, ou podem diretamente, dar, dar a sua palavra? excelência, presidente, vereadores, vereadoras, mais uma vez, saudação a todos, neste momento, o espaço está, aqui, aberto, para a discussão, agora, do projeto, de lei 005, agora, pouco, nós já vimos aqui, algumas discussões, e posicionamento, de vereadores, que, com certeza, são várias, a gente acompanhou, todo o processo, desde a primeira, mas é a festa, que existe agora, mas nós temos, nós tivemos a preocupação, de fazer essa emenda, e também queremos, parabenizar aqui, ao prefeito, parabenizar também, a diretoria, lá, aqui perto, que teve que ser, junto com o prefeito, reivindicando, então, que esse ano, para que esse ano, o executivo, fosse um pouquinho mais, mais generoso, e pudesse ajudar, um pouco mais, para a realização, dessa festa, a gente sabe, que o valor, assim, é um pouco alto, por isso, que até, hoje, nós deixamos em aberto, fizemos a emenda, justamente, por causa disso, para que o executivo, possa repassar, até, o valor de 100 mil, de repente, das condições, de orçamento, ele possa, de repente, passar um pouco menos, mas eu, ouvia bem aqui, a colocação, de cada um dos seus vereadores, além, dessa festa, de forma, de divulgação, do município, não tiro, a razão, de boa-se-en-selhe, que também, seja, um pouco, de ponto, das pessoas, das famílias, que moram aqui, e, eu também, já acompanhei, já vi, isso acontecendo, de muitas pessoas, de não poder participar, da festa, de verdade, a gente, não sabe, de colocar nisso, e que, essa festa, além de divulgar, o município, ela também, ela traz cultura, ela traz lazer, né, porque nós temos lá, várias, afiações, tá, shows, né, e, assim, de até, de relevância, porque eu acho, assim, um trabalho muito bem feito, né, pela associação, que isso não é fácil, isso é uma festa dessa, mas que, é, pode-se sim, senhor presidente, possa, se a gente, de repente, interceder aqui pela Câmara, pode-se falar, não de vereador, vamos falar de Câmara Municipal, né, de que, seja feito, seja revisto, um pouco, essa questão, até a melhoração, essa questão do alto custo, que existe lá dentro, das próprias, tratando com a alimentação, com a bebida, que é vendido lá, é um pouco acima do valor normal, por isso que as pessoas não compram, né, então, eu acho que tem que se rever, sim, essas questões, né, e, de repente, a Câmara pode fazer parte, dessa discussão, né, nós somos parceiros, estamos aqui autorizando um valor significativo, né, para, para, para a CRIPEC, para que ela possa realizar, com maior, para abrir ainda, essa festa, que já é uma tradição, né, nós vemos aqui, é, o município, a festa cada vez melhor, as empresas vindo, apostando, no município, investindo, então, isso também, é, você agradece bastante, mas também deve se olhar, também, com certeza, o outro lado, que são as pessoas, da nossa casa, que precisam também, que querem, é, fazer parte, dessa festa, mas, volta a ser, para a menina, sua diretoria, a associação criada, como disse o vetor Carlos, o Sonselmo, eu me lembro muito bem, foi pedido pelo vetor José Cânsio, é, hoje é o, o senhor melhor presidente, da CRIPEC, né, ele está na frente, com certeza, eles vão fazer, uma festa, muito corrida, é, para esse ano, muito obrigado. Com a palavra, o vereador, Pablo, o federal, com a voz. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, vereadores, presidente desta casa, em modo especial, eu queria complementar, todos os fatos presentes, nesse plenário, e também, complementar as pessoas, que nos assistem, em violão. queriam declarar, meu voto, diretamente, já, favorável, também, a esse projeto, que nós temos o, até o nosso secretário, dessa casa, é isso, a Espar, de organização, dessa CRIPEC, e, e sabe, uma dificuldade, que é, de administrar, então, administrar, ele sempre, faz parte, ajudando, administrar, isso aí, uma associação, sempre, em procrativos, e, e, muito difícil, tocar, é, é, não tem dinheiro, o dinheiro, que é, é, da venda, das carteiras, dos fatos, cílios, para custear, esse grande evento, é, agora, mesmo, estava falando, com, com, o Elias, é, esse dinheiro, vai ser, para trazer, um, show, de repercussão, nacional, para que, possa, levantar, fundos, aí, para vender, mais cartelas, arrecadar, um dinheiro, maior, investindo, nessa festa, para tornar, ela, cada vez, mais grande, em nosso município, e, se divulgando, nos municípios, de surto, vizinhos, a gente, até, admirado, pelo valor, né, hoje, nós, na reunião, da comissão, estávamos, reunindo, eu, o Leandro Jaime, Anselmo, e a Marcia, a gente, até, acha, grande esse valor, mas, é, a gente, vê, a dificuldade, mesmo, de se organizar, é, a Elisa fala, se não fosse, patrocínio de deputado, de estar ajudando, com a quantia de 30 mil reais, também, teriam que ficar devendo, é, porque foi ver em cima da obra, saber se fazer, não fazer ano passado, e assim, ficando com o caixa, expulcar, miserável, é, 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 é muito dificultoso, a gente sabe, entende todo o trabalho, desse povo, que administra, essa associação, que é tudo, trabalho voluntário, sem fim, de um subrativo nenhum, mas, a gente também, tinha até falado, com os vereadores, é, da comissão, que a gente vê, também, de repente, o ano que vem, o prefeito, não dá uma gratificação, tão grande, assim, para, a gripe, a gente podia cobrar, o prefeito, fazer uma, uma grande ação, também, na parte da saúde, e num valor assim, é, eu penso que, às vezes, a gente não tem, quase, reclamação, da, da saúde, às vezes, algumas pessoas, é, ficam esperando a fila, um exame, alguma coisa, no, no, no hospital, de sorriso, né, e muitas vezes, em grego, ano passado, mesmo, o pau teve a frente, então, corre, corre, né, o orçamento, tão, apertado, parece cinta de grávida, apertado, mas que tudo, muitas vezes, falavam com o pau, aí, não tinha, o, o orçamento, é quase todo, para, para pagar o funcionário, e vem um pouco, dos programas, aí, para custear, é, os medicamentos, a gente sabe, que ele, de interesse, do, do Estado, é de, de competência, do Estado, pagar os exames, de alta e crédito, com flexibilidade, às vezes, né, pode ser, que teve, na frente, secretaria, às vezes, se teve, reclamando comigo, que, às vezes, demoram, para sair, esses exames, a prefeitura, não, o prefeito, poderia, estar fazendo, juntando, um dinheiro bom, também, e agilizando, essa, as filas, aí, que, às vezes, demoram, para, para, sendo atendido, as pessoas, dessa mesma forma, e, para dar, uma ajuda, aí, para, que também, se vê, em uma situação, de acordo, e, seria isso, obrigado. Com a palavra, o nosso vereador, o Ricardo Espanha. Quero cumprimentar, aqui, novamente, o senhor presidente, com o vereador, e a todos, que nos assistam. Quero desejar, deixar, que eu posso, favorar, também, essa questão, e, como a gente viu, várias discussões, sobre o projeto, pequeno ajuda, se for olhar, é, era, respeito, sobre, os comentários, né, do valor alto, que está sendo, colocado, nas cartelas, apresentado, podia ser estudado, também, com o Elias, que está fazendo, bairro, não sei, quantos dias vai ser, se você, três ou quatro dias? Três dias. A possibilidade, de estar, pelo menos, tirando aqui, outros lugares, fazer um dia, dar, um pouco, né, cobre, então, taxa normal, valor pago, e, está estudando, essa possibilidade, também, e, está deixando, um dia, que, está dali, um pouco, que, um pouco, a maioria deles, tem a vontade, de estar participando, pelo menos, um dia, para ver o movimento, o ano passado, tem várias pessoas, questionadas sobre isso, sobre dependência, eu já fiz parte, também, da comissão, do conselho fiscal, a gente sabe, que é difícil organizar, essa festa, o gasto, está em grande, a despesa, é muita, chega no final da conta, dá elas, por elas, vai, que, não dá certinho, para dar, todos os valores gastos, então, eu acho que seria importante, que, está explicando, essa possibilidade, também, que está tirando, um dia, graças, um pouco, está participando, seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Não havendo mais, manifestações, vamos à votação, do projeto. Vereador Daniel Martins? Sim. Vereador Anselmo Copia? Sim. Vereador Jair Luiz Carlos? Sim. Vereador Carlos Eduardo Euté, Sim. Vereador Luiz Carlos Eduardo? Sim. Vereador Luiz Jorge? Sim. Vereador Pablo Liberal? Sim. E vereador Marcia? Sim. Em seguida, peço para o primeiro secretário, fazer a leitura, do projeto de lei, do número 006, de 2015, de autoria, do Poder Executivo Municipal. Também já peço para que faça a leitura do parecer do mesmo. Comissão Geral de Pareceres, parecer número 004, para 2015. A Comissão Geral de Pareceres, decidiu em comum a turma, exarar o parecer favorável ao projeto de lei número 006, barro de 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual, em curso suma, autoriza o Poder Executivo, a desabertar e doar uma área de terras de propriedade do município de Santa Carta, a Igreja da Paz, na forma que especifica e dá outras providências. Sala de reuniões da Comissão Geral de Pareceres, Câmara Municipal de Santa Carta. Preço para o Presidente da Comissão fazer a sua justificativa. Excelência do Presidente, vereadores, quero aqui justificá-lo, conhecer o número 04, que foi dado pela Comissão, referente ao número 06, como já foi lendo aí pela nossa secretária, projeto esse que autoriza a Prefeitura a fazer a doação de áreas de terras, ou seja, de terrenos, para a vendeja da paz. aqui de nosso município. Nós temos aqui o artigo 1º do projeto, que especifica aqui quais são os terrenos, terrenos de número 12, 13 e 25, da quadra 19 de nosso município. Então, segundo a análise da equipe da Comissão, observando aqui a finalidade social, também foi apresentada aqui pela igreja, pelo anexo que é o projeto. E como nós, a Câmara também já tem autorizado a doação de imóveis também para outras entidades, nós também achamos justo e de forma legal, a vereadora da Comissão, e a Comissão, Deus, então, pode ser favorável por humanidade desse projeto, respeito. Obrigado. O projeto está em discussão. O vereador Carlos Eduardo I. Agradecer aqui pelo espaço, por exemplo, primeiramente agradecer os novos companheiros que faz parte da Comissão de Jair Cês, com o qual este vereador estive conversando, a Comissão do vereador de Armelho, e demais companheiros que já sabia, do, desse pedido, desse terreno, para a construção dessa igreja, e estive comentando com o vereador pelo interesse que a gente vem cuidando aí com esse terreno, que já tivemos outros pedidos dentro dessa cidade, o vereador Gabriel, que é, por exemplo, a Assembleia, ele teve na época, aí, também, em Everador, pedindo aí a essa Câmara, que estivesse apoiando, o pedido aí, no qual liberar o prefeito, esse direito do prefeito, a primeira doação desse terreno, que era que ela se acabe, a muito forte. E tenho certeza que os demais também vão entender assim. como foi falado, ali, dos números do lote, é, 577 metros, é, quero deixar aqui, para ser bem entendido, que, além disso, aqui tem um projeto, como foi o nome, companheiro, é, que fica, a Igreja da Paz, terá um prato, quase de 2 anos, para o início das obras, e 4 anos, para concluir a construção do templo, a partir da publicação dessa lei. É, aqui eu vou, para o relato, por exemplo, do Paulo, e para o pastor, é, quando começou essa, esse interesse da Igreja, e como foi que começou. A Igreja da Paz, teve a honra de começar, o trabalho dele, aqui no banheiro de exabção, na cidade de Santa Cárdena, um ano e um milho atrás, naquela oportunidade, sendo, como apoio a residência, do amigo, irmão, Carlos Fernandes, onde conhecemos, várias pessoas da comunidade. Viciamos, com aquilo, que chamamos de céu. em uma estratégia, de trabalho da Igreja, reação nas casas, por falta de um lugar, específico, de reunião. Atualmente, hoje, estamos reunidos, na casa, do irmão Filoni, da irmã Fabiana, e já contamos, com um bom número, de pessoas interessadas, em aprender mais, com o banheiro de Cristo. A Igreja da Paz, tem como objetivo, contribuir, de uma forma positiva, com a comunidade, na medida do possível. como cultos, religiosos, e também, de trabalho, de assistente social, e que, uma das marcas do nosso trabalho. Para isso, precisamos de um lugar, onde queremos, construir as nossas instalações, e dar continuidade, aquilo que já começamos, de forma ainda, de pequena confiança, e que, com o apoio dos novos, dessa casa, contribuímos, de forma positiva, para a comunidade, da cidade, da cidade de Santa Câmara. Eu quero, de agradecer, aos companheiros, aqui, que vai estar nos ajudando, a apoiar. Quer dizer, pastor, que, isso aqui, é uma honra, da gente, estar aqui, hoje, fazendo, a votação, desse pedido, dos novos companheiros. Eu tenho certeza, que isso, nós vamos dar continuidade, ao trabalho, de aguentão. Agradecer, aí, a companheira, e a amiga, ao professor Papiano, no qual, sempre, está aí, dando apoio, no qual, recebe, nós, todas as quarta-feiras, a sua casa. Eu tenho certeza, que, é, tão próximo, vai estar dando início, desse tempo, vereador Daniel, como, eu tenho certeza, que, com a sua tendência, vão estar aí, também, iniciando, a igreja da Assembleia. Eu gostaria, então, de agradecer, a cada um, de desejar, desejar, muito obrigado, então, prestigiado, por mais, desse trabalho, e, quem ganha, isso é a cidade. Muito obrigado. Vereador Martins, Daniel Martins, a palavra, se for na vossa silência. Celeste, a pretenda, colega, de adiadores, comentário, comentário, de repéria, de Marcia, o ataque de posse de céu, a participação presente, nesta noite, no canal, muito grande, e também, nos assiste online, é o nosso, federalista, Marcio Gnagel, na instabilidade, Zé Preto, pastor da Igreja da Paz, eis, pastor, para os demais companhia, professor Fabiano, suprente, vereador, é, Gonçalvo, meus colegas companheiros, eu quero aqui, é com satisfação, é alegria, é, em poder, se favorar, nesse projeto. Nós temos aí, que as entidades, não importa, placa, da igreja, é somente trazer, o benefício, o próprio município, porque ele leva, na verdade, a boa paz, o evangelho, que transforma, o homem, na verdade, é esse, o evangelho, que traz, a transformação, do ser humano, a favela do evangelho, é, na palavra, Jesus faz, essa transformação, mas, se não ouvir, se não ouvir, é, dizer, da palavra, não, não, não há condições, não há condições, de transformação, então, para isso, tem que ter alguém, dizendo, e aí está, os pastores, da igreja, com esse intuito, importantíssimo, e precisa, sim, do seu local, que eu vejo ali, inclusive, o Daniel, sempre, ele frequenta, ele vai sempre ali, do Fernando, no culto, a segunda vez, e, eu chego, eu chego, basicamente, precisa, esse intuito local, e, de uma maneira, especial, com muita honra, eu sou favorável, nesse projeto de lei, de volta, os companheiros, e os governadores, sempre foram, companheiros, dos projetos anteriores, do que passou-se, e nós temos, então, essa, 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 de, começar, com dois anos, e de finalizar, com quatro, a gente, que é, ele, ele, pago, que, às vezes, não vai, a alguma entidade, não vai, conseguir estar, os quatro anos, terminado, na pintura, a gente entende isso, mas, desde que, começou a trabalhar, chegou ao movimento, eu, eu, tenho certeza, em outro mandato, aqui, se sair, vai para outro mandato, basicamente, nem, nem, tem que ir, não, tem que ir, não, eu, tenho certeza, isso, vou dizer, vocês, que, eu, ninguém, é doido, é, essa é a liberdade, porque, liberdade, é uma, é um bem município, é uma, é uma, é uma balada, que traz, o homem, da droga, do álcool, então, enfim, ele, vem a fazer, a sua parte, do nosso meio, para isso, tem que ter, o seu, local de sete, então, é isso aí, enfim, eu, 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 desculpe, eu, 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 o vereador Carlos, é, para a menina, então, se favorasse, a esse projeto. Com a palavra, o vereador, Anselmo Rubio. Presidenta, vereadores, vereadores, senhoras e senhores, eu não poderia deixar, aqui, na minha presença, cuidar, pelo amor, a minha, opinião sobre, esse projeto ali, como falou, já o nosso presidente, da provisão, o vereador Jaime, eu, já lá, o oriental, já temos, para ser votado, mas, vamos, peguei o projeto, a vocês, e, na primeira doação, que teve, da igreja, o Daniel, foi um projeto, muito polêmico, na época, era uma condição, o vereador X, eu, Carlos, né, é porque, para que fosse, uma doação, correta, legalizada, teria que ter, no fundo, do projeto, a parte social, e no projeto, também, não era bem, não era bem, não era bem, então, não constava, a parte social, que a igreja, ia fazer, independente, se é educador, se é moeda, de dentro, todo o projeto, de lei, a parte social, então, depois, o vereador, da real, levou novamente o projeto, foi feito, dentro da legalidade, constando, aqui no artigo, artigo 2º, da lei, que nós temos aqui, a doação, da área emocionada, será exclusivamente, a parte do tempo, salas de estudo, que doarão, na área de educação, saúde, e serviços sociais, isso que era o importante, constar dentro, do projeto de lei, faz com que nós, tivéssemos a legitimidade, de estar propondo, uma coisa, não inconstitucional, e sim constitucional, então, desde a aprovação, da primeira doação, feita, para a igreja, sempre é, nós tivemos o cuidado, com o vereador, o gílio, os companheiros, fizeram parte, da comissão, nós estamos fazendo, reformando o projeto, que Daniel reformou, depois, para a sua igreja, constando dentro, de a parte social, onde deu legalidade, para essa casa, para aprovando, e eu quero falar aqui, e já deixar com a volta, Presidenta, favorável, e esperando, que, consigo, a Hebreza do Carvalho, muitos, vendo, que tudo isso é vivo, e para somar, com a sociedade, e para sim, tudo isso é que é um bem, é um bem comum, que Deus é noção, e vocês vão fazer, só o bem de a sociedade, é com o maior prazer, que eu tenho, de estar dando, o voto favorável, a esse projeto, que é a professora Valente, obrigado. com a palavra, o vereador, Jorge de Sousa, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, gostaria aqui, de manifestar, o meu voto favorável, quero, parabenizar, o vereador Carlos Eduardo, embora, o projeto, tem que ser, obrigatoriamente, de iniciativa, do executivo, mas, gostaria de, reafirmá-los, a luta, incensante, do vereador Carlos Eduardo, para que o executivo, então, enviasse, esse projeto de lei, para que nós, então, dessemos, com a conta, por isso, eu parabenizo, de nossa excelência, quero, quero dizer aqui, principalmente, as pessoas, a parte mais interessada, aliás, é interessada pela sociedade, mas, dizer que, quando nós estivemos à frente, da comissão geral do parecer, nós tínhamos uma preocupação, porque a nossa constituição, senhor presidente, ela não tem, nenhuma religião oficial, partindo desse pressuposto, o Brasil, é um país, lá em que hoje, não pode haver referência, nos cultos religiosos, e, existe, existe, promotores, e aí, a gente tem, tomado conhecimento, de que, fazendo, retroceder, essas doações, e tal, então, assim, a gente não teve, esse tipo de problema, a preocupação nossa, é que, em alguns lugares, sobretudo, no Rio Grande do Sul, os, os, o judiciário, ele tem, colocado, quando o vereador, aprova, progéssos, de reis, que, ferem, e que, causam, causa, prejuízo ao erário, os vereadores, são, são solidários, em relação, a este processo, então, por isso, a preocupação, é, de nós, legisladores, e que isso, nós temos que começar, a, a, a nos preocuparmos, em relação a isso, não só em relação a este projeto, mas, todos os projetos, porque os vereadores, por mais que os votos sejam políticos, eles vão ser, a tendência, é que eles sejam, também, incluídos como, responsabilidade, quer dizer, que nós temos que, também, preocupar, com o voto seguro, o voto legal, pautado pela legalidade, entendeu? Não é que a gente, não queria fazer isso, é porque nós temos, uma lei suprema, que noteia, todo, todo o nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal, que é, muitas vezes, fácil, que o promotor entende, nós temos o juiz, o doutor João Guerra, que é, também, um evangélico, aí, embora, não, seja, a área, a administrativa, que é, a penal, mas, que, nós temos que nos preocupar, com isso aí, para que nós, no futuro, a gente não, não venha a ser penalizado, né? Mas, e, e dizer, nós fizemos aí, um compromisso, que todos os projetos de lei, nessa ordem, que nós, assim como nós aprovamos uma, nós iríamos, então, assumir o compromisso, de também estar, aprovando aí, esse projeto de doação, para as igrejas, isso aí, fazer as suas, os seus cultos religiosos, fazer as ações sociais, que nós tanto precisamos, principalmente, nesse momento ímpar, que passa, ao mundo, que nós temos aí, esse famoso Estado Islâmico, falagem de evangelização, e isso, né? A gente tem acompanhado, pelo inglês, então, parabéns, é uma missão nova, tanto da parte, temporal, quanto da parte espiritual, então, parabéns, e, sobretudo, parabéns, do vereador, do vereador, do vereador, do vereador, por essa luta, parabéns, ao executivo, também, e a todos os vereadores, que se manifestaram favoráveis, muito obrigado. Também, passaria a palavra, para o vereador, o Ricardo Sondes. Obrigado, Senhor Presidente, quero aqui novamente, agradecer aos vereadores, vereadores, e a todos os que fazem presente, se tornaram a fazer parte desse debate, só deixando, ainda desejado, que eu volte favorável, eu sempre comentei, com o vereador Carlos, a respeito desse debate, antes, até o caso do debate, na igreja, na Assembleia, que eu sempre, eu podia contar sempre, porque eu voto para a igreja, que fosse, apesar de eu não ser uma géria, ser católica, mas eu sempre, comentei sobre isso, apesar do nosso mundo, estar virado com drogas, prostituição, bebidas, então, eu acho, que quanto mais, eu conseguir fazer, montar essas igrejas, fazer com a cidade, trabalhar, principalmente, com a juventude, de hoje em dia, os jovens, que se encontram, a maioria deles, no caminho, perdido, praticamente, ele tem hoje, adolescente, com 15, 16 anos, aí, perdido no alvo, na droga, na prostituição, então, eu acho, um brilhante trabalho, do vereador Carlos, eu até esse dia, comentei com ele, que estava acontecendo, um projeto, eu queria até que entrasse, em estação extra, com o plano executivo, daí, que deram a segurantinha, então, eu acho, muito importante isso, eu acho, que é bem-vindo, que eu vejo, que eu tenho um filho, eu vejo também, ele está, como se fala, ele começou a participar, também, eu vou ter, ele se juntou um grupo, aqui na cidade, e está trabalhando, com jovens, eles estão também, através de uma igreja, eu tenho que falar a verdade, eu sei, o nome da igreja, que eles estão participando, mas estão fazendo um trabalho, muito bonito também, trabalhando em cima da juventude, adolescente, 14 anos acima, e eu peço para ele, o que vocês estão fazendo, o Jó, que é o final dele, não, pai, eles estão em cima, trabalhando, por enquanto, no Jó, esse cerimônia, e todo domingo, à tarde, tem uma hora e meia, de trabalho, tudo em cima da Bíblia, e depois, ele é passado a tarefa, pelo semanal, no domingo, próximo domingo, esse encontro, de novo, estão participando, em cima disso, então, eu acho muito importante, pelo de novo, agradecer, o vereador Carlos, pelo seu grande esforço, em cima desse trabalho, para estar seguindo, esse terreno, para dar, construindo, a igreja, e vocês estão sonhando, mesmo, com o Santa Carla, seria, Sr. Presidente, muito obrigado, não havendo mais, uma manifestação, eu sou para a votação, para o projeto, vereadora Márcia, sim, vereador Pablo, sim, vereador George, sim, vereador Carlos, sim, vereador Luiz, sim, vereador Janessa, sim, vereador Anselmo, sim, e vereador Daniel, sim, o projeto, foi aprovado, por unanimidade, em seguida, passaremos, a, a indicação, a discussão, e a indicação, com o vereador, de hoje, de Sousa Araújo, e, para o primeiro secretário, para o primeiro secretário, fazer a leitura da indicação, indicação, número 001, para o BN15, autor, vereador George, de Sousa Araújo, de Sousa Araújo. Com base, no regimento interno desta Câmara Municipal, depois de ouvir o soberano homenário, encaminha-se a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, senhora de Santo Nicório, com cópias, ao secretário municipal de agricultura, senhor Jorge, Alberto Valker, e diretor de agricultura, senhora Oswaldo, da Cilma Pimentel, para que seja construída, nas proximidades do Ribeiro de Budas, do município, uma cobertura, para obrigar as pessoas, que visitam o local, no município de Santa Cárnia. Camarões para Santa Cárnia, no estado de Mano Grosso. Peço a boa indicação, que faz a sua justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, mais uma vez, cumprimento as pessoas que se façam presente, as pessoas que nos acompanham online. Senhora Presidente, nós tomamos a liberdade de fazer esta indicação e desde já peço o apoio a todos os companheiros, vereadores e vereadora, que nos, enfim, dê o apoio na aprovação dessa indicação e pedia que o prefeito municipal então atenda, até porque, segundo informações que nós tivemos, é que já era um desejo antigo do prefeito de fazer realmente funcionar aquele Ribeiro de Budas, que tenha um investimento razoável ali e ficou muito tempo ali sem cumprir a sua finalidade. Então, diante desta nomeação que o prefeito fez confiando esta missão ao companheiro Oswaldo, a gente percebe que lá precisa ter pelo menos o mínimo de aconchego das pessoas que, até as pessoas que trabalham lá, as pessoas que vão visitar o próprio prefeito amanhã ou depois quer verificar como estão os trabalhos dos outros vereadores e lá praticamente estava aí abandonado e não tem um lugar adequado. Então, a ideia, senhor presidente, é que o executivo fizesse um espaço mínimo e a gente levou em consideração que abrigasse um número razoável de pessoas e a gente partiu do princípio que fosse o tamanho de uma sala de aula mesmo que não fizesse as paredes, enfim, mas que abrigasse aí umas 40 pessoas mais ou menos. Então, essa é a ideia de repente a gente até uma reunião que possa estar sendo feita lá acompanhar os próprios alunos fazendo visita, de repente tem professor aí a gente viu recentemente aqui na escola municipal tem uma obra do lado da escola que às vezes leva aí adubo e orgânico e que causa um odor forte. Então, a gente, por mais que é interessante ter na escola, mas ao mesmo tempo é constrangedor esse odor. Então, revitalizando aí, com esse projeto de revitalização aí, a gente gostaria então que fizesse aí um espaço que abrigasse de maneira digna as pessoas que até porque se é o presidente lá também do lado existe um órgão municipal ali, então ali que sirva também de repente o período chuvoso que talvez as pessoas possam estar esperando alguém que vai enfim aterrizar ali e esse espaço também já serve também. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Ricardo Espancho. Sr. Presidente, obrigado por espaço, meus vereadores, vereadores e a todos que nos assistem. Eu quero valorizar desde já o vereador Jorge, eu quero obrigar uma grande ideia de estar encaminhando essa indicação ao prefeito municipal ao consultor para testar ele já e se começa já quando é um bom trabalho e a gente sabe que a prefeitura se encontra meio difícil de estar fazendo as coisas hoje nós temos no prefeito no café da manhã até foi levantada a questão também do estômago do saúde uma das prioridades agora que vão estar fazendo até foi cobrado o vereador Daniel que vai entrar hoje até a hora passada sobre isso então a questão eles têm até contado o projeto de estar fazendo mas a questão é a questão financeira mesmo mas a gente se preocupa com o povo mesmo então como o vereador disse muita gente vai fazer visita aguardando alguém ou autoridade vai no porto uma porta do lado pequena pista de coisa ali tem um local adequado acabado esperando eu penso estava olhando aqui até como eu fiquei contigo antes possível põe junto que eu percebo pode vir a tolada a gente planta do lado ali a gente pode ver tem essa também direta então viveiro eu estava prestando atenção esses dias que não tem um banheiro adequado lá tem um banheirinho lá que é meio esquisito abandonado se não me engano a gente vem porta direita não fecha então está incluído junto nessa indicação fica até bonito um baracãozinho com banheiro e conta as pessoas normalmente ele vai lá e sabe se a pessoa pode passar mal algum momento tem um local não está se dirigindo ali um local bem bonito bem cabeixado então vereador novamente parabéns pela verdade ideia e peço para que estúdio seja para o banheiro focar na comunicação seria isso muito obrigado com a palavra pela educação e dizer que desejava uma volta favorável e também eu achei muito interessante até assim tem uma época que os professores de base aluno deram uma plantinha uma fruta diferente para cada aluno levaram para casa e eu acho muito interessante e então eu acredito assim que os professores podem estar continuando levando essas crianças as crianças a perder como é que funciona o riveiro é passar a conhecer as plantas de uma forma melhor e eu acredito assim que nem se fosse mais até de chuva já ia estar passando em algum lugar onde entrar debaixo e no caso não tem e até inclusive o que eu comentava sobre o aeroporto fica do lado quantas vezes vem deputado ou alguém chega bem para a santa carne e não tem onde ficar debaixo as pessoas ficam esperando às vezes uma hora da tarde e aquele sol quente ardido então eu achei muito interessante meus parabéns obrigada não havendo mais manifestações vamos para a votação da indicação vereador Daniel sim vereador Anselmo sim vereador Tchai Beza sim vereador Carlos sim vereador Rui sim vereador Diógenes sim vereador Pablo sim e vereadora Marcia sim a indicação foi aprovada por uma militar em seguida em seguida passaremos a palavra a vereadores inscritos para o grande expediente está aí inscrito o vereador Pablo Liberal Portuosa queria agradecer a oportunidade novamente agradecer aos vereadores presidente dessa casa e modo especial acompanhar a Deus novamente as pessoas que já assistem pela lei inscribir aqui para fazer uma resposta sobre a nossa viagem até Guiabá que nós fizemos semana passada vereador saímos lá terça fiquemos até quarta com a audiência marcada com o governador do estado Pedro do táxi começando o começo da reunião 3 horas para falar com o rapaz deu carro na bunda esperando o ano e falaram uns 15 minutos já está tendo a mudança do que tinha mas foi muito começamos atendido marcou atendeu nós a agenda dele muito cheia começo de mandato todo mundo quer lá ver se tira uma coisinha que o homem está da pombura e no começo ele suspendeu todos os pagamentos das licitações que não fossem executadas que não acabam sendo feitas foi suspensa a licitação a período de 100 dias aí o governador fará uma ele estará fazendo uma análise dessas licitações com a auditoria para ver se são legais mesmo se está dentro dos preços praticavam na praça que ele passou para nós o prefeito de Santa Carna fez uma cartilha um livrinho uma cartilha livro negro de Santa Carna as cobranças nossas maiores reivindicações lá foi falado do asfalto aqui tinha uma licitação pendente que era para fazer revelar o asfalto de Santa Carna desse nome e não foi feito porque o governador anterior licitou não conseguiu pagar a Olimpres tinha feito em velho não conseguiu não recebeu e acabou vencendo o prazo dessa licitação não fez a parte de Santa Carna e ficamos ali esperando aí nós vereadores juntamente com o prefeito vamos lá fazer essa cobrança ver o que poderia fazer e também o prefeito já que o ano passado veio o pessoal da CINFRA do Estado do Mato Grosso deu aqui nosso princípio para estar fazendo isso tudo para ser pesagiado porque um investimento tão grande desse que foi feito aqui está sendo sucateado aos poucos está indo tudo virando tudo lama e buraco esse esse asfalto aí uma luta tão grande o município nosso de Santa Carna 30 anos já no tempo do progresso aí quando consegue um asfalto não conseguimos dar manutenção o prefeito até propôs fez uma planilha lá para dar nós para ver se o governador pelo menos paga um investimento na praça de pedágio conserte esse asfalto ruim aí porque o asfalto é uma MT e o estado de Mato Grosso também não consegue fazer a parte dele que é uma intenção sendo uma MT também foi tratada referente ao FEDAB que na gestão passada do outro governador a Assembleia aprovou que 50% do FEDAB seria repassado para os municípios os prefeitos aí o Mato Grosso inteiro chega a estar com os olhos brilhando para pegar esse dinheiro porque é um dinheiro que vem para ajudar muito que é um dinheiro que não é um orçamento diretamente para investimento em casas populares e também para estar conservando as estradas o governador do FEDAB foi bem fático lá e fez uma pergunta para o prefeito se pagasse conforme já foi votada a lei lá pagasse o FEDAB a prefeitura mandaria também as estradas as MT também MP140 422 que faz parte do nosso município o prefeito falou que garantia com esse recurso que seria em torno de 100 reais a mais por mês seria o suficiente para estar mantendo as estradas também investindo em casos populares e também fizemos a cobrança também num centro de eventos nosso município aqui é fraco num lugar para estar fazendo um evento de grande porte com apresentações palestras mini teatro para estar tendo as apresentações até mesmo da escola é muito necessário esse esse centro de eventos em nosso município também também foi pedido para que fosse feito o conserto no princípio da MT140 ali perto da Serraria do Gaúcho tem os poeiros lá a água da chuva aos cubos está levando essa semana levou mais uma manilha de concreto daquelas lá cada vez quando está uma chuva forte leva mais uma manilha de concreto para lá e está quase comendo por debaixo do asfalto cada vez explorando mais situação mas a gente vê que esse governo a princípio e no começo tem uma tem a secretaria tem tem dedicação tem um espírito mesmo o pessoal conforme o prefeito tinha combinado lá na secretaria da CINF a secretaria como se fosse pior onde está que na quinta-feira está ali os técnicos aqui para estar vendo o buraco para fazer um levantamento de custos para poder consertar quinta-feira estava aqui passaram para o mercado fizeram um lanche lá e eles estavam falando que estavam fazendo um estudo tirar as fotos e ver o que na verdade eu precisava para fazer para consertar esse buraco conforme o contato pelo menos a visita era dizendo em cima do pedido que era quinta-feira quando está aí então estavam aí mesmo para fazer a avaliação também foi foi levado um pedido lá para ser feita a construção também de uma nova sede da polícia militar a verdadeira me lembrou perfeitamente isso aí vem na entrada da cidade da prefeitura vem na entrada do terreno sentiu o sinal de carna tem um terreno vem na esquina com a intenção de fazer uma delegacia da polícia militar bonita porque a nossa tem mais de 20 anos já e ela também precária se fosse para aprender para o ladrão acho que sair pela sua área que o trem está pôr e lá tudo e é responsabilidade do estado natural está fazendo isso aí porque é uma ordem do governo do estado é de obrigação da prefeitura e também disponibilizou o terreno para o Detran para estar construindo a sede do Detran ao lado da prefeitura também de grande importância tem uma sede bonita bem ajeitada uma vez que sempre ajuda muito os municípios antes nós tínhamos que se locomover até a Sinop para estar em placar fazendo a mistura dos carros agora tem o Detran aqui e até ligando a gara em Sinop quando o trem é de greve aqui não fica em greve porque a servidora é vaga por exemplo de municipal continua funcionando choque de carro e Sinop para fazer o que é o trabalho para quem está mais com pressa para estar consertando semana que vem provavelmente de novo estão em greve com o servidor do Detran Santa Cárden para a gente servir para estar atendendo também de Sinop e a carne e algumas pessoas de Sinop e não tenho mais nada para declarar seria sair minha fala no meu expediente obrigado também está escrito o vereador de Oranjo Souza Raúl Sr. Presidente a gente ia falar quando chegamos aí também esse privilegio de estar junto nessa audiência com o governador eu gostaria um pouco de salientar em relação a essa essa luta Sr. Presidente dos recursos do FETAP já passou a ser um embate jurídico mas mais do que jurídico é um embate político hoje ontem para ser mais preciso já vi um noticiário que o governador Pedro Taques ele criticava quando no final do ano antes dele mesmo ser governador já eleito mas ainda se tom aposta que por excesso de arrecadação enfim as questões constitucionais as verbas que o governador passou então para os órgãos e ele questionou o repasso de 30 milhões para a Assembleia Legislativa mas isso por excesso de arrecadação fez de maneira constitucional também como prevê a Constituição estadual agora o que causa estranheza o que causa estranheza senhor presidente é que nós estamos terminando aí o recurso do CETAV como o governador Patu colocou que é o governador ainda fez uma provocação no bom sentido se o prefeito recebesse 50% do CETAV se ele daria conta de assumir essa responsabilidade e o prefeito prontamente até gostei da ajuda dele muito pousado ele levou fotos de estradas conservadas sem a ajuda desse recurso já não tenho sem essa ajuda inclusive a MT bem fez a pela presidente já não tenho as estradas sem esse recurso se o senhor desse recurso que está previsto lei a gente cuidaria muito melhor mas enfim aí não foi mais a agora que causa estranheza que é uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa sancionada pelo governador então já ainda em vigor uma manobra política pegou as partes porque tem que ter legitimidade de partes pegou afamado e pegou a prossoja e entrou com recursos e parou por inconstitucionalidade agora que causa estranheza que esse recurso e uma das alegações senhor presidente que os recursos do FEDAR com um lá de início no projeto na lei aliás diz que os recursos do FEDAR tem que ser dimensionado a estradas e a moradia e a moradia no dia agora de lá deve ter uns 6, 7 dias o governo do estado de Mato Grosso pegou recursos do FEDAR repassou 6 milhões de reais a procuradoria geral do estado próximo de 2 milhões e 4 milhões e meio próximo de 4 milhões e meio salvo engano por um poder judiciário ora isso não é fugida da finalidade da lei ele criticava que a gestão passada passava recurso por excesso de arrecadação passada na legislativa o que é legítimo assim mudou o desco assim como o prefeito também repassa o recurso para que o legislativo possa fazer os seus trabalhos aqui subsidiar salários e despesas das atividades parlamentares enfim para o funcionamento legislativo de maneira constitucional e ele designou também a finalidade passando 6 milhões de reais em plena safra problema de estradas uma comoção aí uma paralisação em relação e muito nova da parte deles tirando a conotação política dos caminhoneiros que também inclui o recurso do FEDAR estiver bem aplicado minimiza as despesas dos caminhoneiros também então tudo isso tem que ser levado em consideração porque senão vai perder o apoio dessas paralisações nós temos que dar responsabilidade cada qual com a sua responsabilidade senhor presidente então assim a gente não consegue entender não consegue entender essas essas questões a gente tem que dar crédito porque é o início de governo mas eu acho que os discursos estão desencontrados e isso começa a afetar os prefeitos por mais muitos deles são respeitosos mas eles começam na verdade a gente tem que ser um pouquinho mais enérgico entre os prefeitos e os vereadores porque nós estamos lutando cada um está lutando pelo seu município e os problemas não existe problema de Estado existe problema de município quando você tem seu domicílio agora já está dominado agora o que é rua tal a medida tal set não sei o que cidade esse é o interesse o interesse é do município o interesse não é do Estado o interesse é municipal então os problemas estão aqui eu acho que está sendo um governo por enquanto senhor presidente um governo de discurso sabe precisa realmente e o problema nosso aqui não pode ser de discurso nós estamos atrás inclusive de estradas aqui eu acho que o governo vai ter que decretar a situação de emergência aqui até poder alocar esses recursos aí então é preocupante essa situação eu quero falar agora senhor presidente mas prefiro falar do espaço do partido aqui como líder eu só quero acompanhar uma situação aqui que a gente está sofrendo um problema grande muito grande em relação aos ataques sistemáticos em relação ao governo federal e que até nas inquéritos das matérias que eu estou a gente vai dizer assim a presidente Dilma cortou os recursos do Minha Casa Minha Vida esse é o topo aí quando você vai olhar o conteúdo da matéria está lá que cortou Minha Casa Melhor eu faço uma pergunta quem sabe que é Minha Casa Melhor o vereador sabe eu sei que o vossom sabe mas outras pessoas sabem que é Minha Casa Melhor se o vossom é sério não não com a diferença da cura é questão de quanto definir a tua casa tem condição de comprar armário gradeira bocão a casa fica então Minha Casa Melhor é o novo projeto Exatamente Minha Casa Melhor agora como é que fala na matéria o governo Minha Casa Minha Vida é um projeto macro Minha Casa Minha Vida e não houve corte do Minha Casa Minha Vida houve um manifesto de perdedores nas eleições agora que não aceitam estão instigando estão instigando ainda querendo a volta do regime militar porque eles perderam democraticamente 4ª eleição seguida na democracia então eles estão querendo partir para o regime militar porque democraticamente eles perderam 4 eleições seguidas e aí eu apoio da Minha distorcendo essas informações e se a Minha Casa melhora o valor de 5 mil reais o governo evidentemente tem que conter gastos tem que conter gastos senhora presidente porque nós passamos por um problema que não é um problema nacional é um problema internacional e que o governo responsável precisa ter prioridades tem prioridades não vai comportar minha casa minha vida mas pode comportar minha casa menor isso só não é é uma prerrogativa da presidência da república então assim o que me chama a lesão são esse tipo de situações eu sei que é isso outra coisa que eu prefiro agora falar agora até para aproveitar esse tempo a gente fala desses protestos ali e a gente não tenha talvez não tenha autoridade eles falam da questão do óleo eu acho justa a paralisação dos motoristas a luta é pobre mas não pode se livrar se nós vamos perder o objetivo lá porque a classe produtora eles tiveram ganho real eles não podem retorruir eu já tinha comendo com eles não podem reclamar em relação ao preço do óleo x com a produção eu estava fazendo uma conta agora recente que mil sábios de soja na época em que o óleo de soja estava a 2,50 dava para cobrar para comprar próximo de 12 mil litros hoje por os mesmos mil sábios de soja dá para comprar próximo de 15 mil litros de óleo de soja então assim é preciso que o freteiro continue recebendo a mesma proporção só que isso aí não é um problema isso aí não é um problema da presidência Dilma isso não é um problema de orde da união da presidência uma prerrogativa dela a gente tem que saber que parte desses 15 mil litros só de ICMS que a alíquota nossa eu achava eu achava que a alíquota nossa do ICMS que é um imposto estadual não é federal o imposto estadual é de 17 a 19 mas eu vou falar isso agora no espaço do Partido de Trabalhadores que a alíquota do nosso estado é muito maior do que isso e se for próximo de 19 de cada 15 mil litros quase 3 mil litros você paga pro governo do estado do Mato Grosso e que esse dinheiro jamais vai pra Brasília porque é constitucional o imposto da ICMS é dos estados não é do governo federal então existe uma campanha sistemática que tem que acabar isso que vai gerar um problema grandioso por falta de informação de instigação então senhora presidente para o tempo eu sei minha voz também está ruim agradeço aí para permiso a todos os vereadores do seu trabalho muito obrigado também vai fazer uso reunião do café da manhã com o prefeito e logo após encontrei com um casal do casulo e estavam comentando a preocupação deles ali no casulo sobre a represa sem medo assim que pode desmoronar porque está dando infiltração a chuva está meio que querendo levar e graças a Deus o chique eu já estava ali já chamei ele a gente tentou resolver e ele falou que já vai já vai pra lá pra ver o que está acontecendo o que está a ser feito e também sempre a reclamação da estrada do casulo foi quatro lados no final do ano mas disse que já tem muito buraco e gostariam que colocasse o cascário e aí ele percebe que mais pra frente vai ver porque a correria é grande né secretaria de obra sempre tem muito serviço aí vai estar vendo também graças a Deus já já deu pra resolver logo mas eles não estão muito contentes assim porque não queria um asfalto né disse que o prefeito tinha prometido asfalto mas a gente sabe que não é tão fácil que aí eu coloquei pra eles também o quanto que o município tá lutando pra recapar asfalto desse norte de Santa Cária e a gente apenas consegue tapar o buraco né apenas isso então agora o governo do estado como diz o o governador dessa reunião que está com o Criavá que ele tá liberando mais de um milhão de reais pra tapar o buraco do estado então vai estar mandando uma 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 e vamos ter que ficar abordando né pra recapar então não é tão fácil né as pessoas veem assim acho que não é porque a gente não tá procurando tá correndo atrás pra fazer seus falcos por causa do ou nas ruas da cidade não tá sendo realmente não tá sendo fácil então daqui pra frente a gente tem uma esperança de ser o governador também deve ter ele olha um pouquinho para o município pelo menos recebeu nos recebeu bem lá né ficamos esperando quase quatro horas pra uma reunião né que estava marcada as duas com o ano tem sido quase seis horas da tarde falamos apenas uns fins de minuto mas mas valeu a pena ele recebeu bem a gente olhou tudo que foi levado em mão né que foi apresentado tudo que o município está precisando e ele olhou com carinho falou que era com o prefeito pra dar um ofício para as secretarias né e que ele vai estar até vindo né se nós conseguiremos algum considerar essas coisas não tá bom demais porque a gente vê assim que quanto quanto tem os vereadores de um apriabal o prefeito toda semana tá pra lá e não é fácil então o foguinho que veio pra casa a gente agradece né muito obrigado rosaú vai fazer uso da palavra o vereador Daniel Martins mais uma vez mais uma vez perante vamos eu te aos senhores e senhoras eu quero dizer que presidente as senhoras e senhores que a missão do marxinére havia me cobrado naquele dia que a missada semana passada marxinére a respeito do curso de saúde em relação às chuvas as pessoas se casam é na manhã às semestres da manhã e o curso fechado e aí o problema realmente até que abre o posto a gente tá também 5 horas chovendo e há problema então a gente hoje na da Irmã Secretária a gente com o prefeito que o trabalho é hoje nós o Alguia falou a pouco distante teríamos aí esse tumbo mas aqui não se preocupou por enquanto não tem orçamento mas isso também que enquanto isso fica ficar a porta a disposição do povo fica aberta e alguém que está na limpeza que fique por ali cuidando até aí então tudo bem a Irmã socialmente procurasse não realmente ficou dessa forma a gente ficou agradecido porque a população procura o ganador e ele achou o povo a população procura a rara a mídia porque realmente ela de roubo que ela cobra e assim por diante então precisamos fazer esse trabalho de convocação procurar resolver o problema da maior forma possível eu ia dizer aqui também do presidente do nosso e a julga a barma de verão que falar como o Paulo falou que nós tivemos aí até 5 se tem café venhar só não tem uma bolachinha lá os casos são assim não tem a bolachinha lá mas o é só para nós esconde aí o presidente eu tenho que agradecer e seus vereadores aqui presentes de modo especial pedir uma voz excelente e um apoio eu tenho um colega amigo que quer vir para o Sintacame conduzir Sintacame ele tem uma empresa e ele quer fazer vir para o Sintacame eu faz com o prefeito o prefeito vai quietamente abrir as mãos e ele esteveu as mãos para esse rapaz eu já vendo aí o prefeito e nós sempre cobramos emprego no município geração de emprego empresas grandes não vem assim rápido meio que imediato e o que eu vejo também é é toda a questão do prefeito tem também rapaz que me virei para cá mas infelizmente não foi possível né eles caem Sintacame tudo isso aí é um interesse grande do prefeito nós criadores então vamos incentivar vamos incentivar as pequenas empresas que ele vira ele vai atrair mais a colegas que tem outras outras empresas outras atividades e o instituto vai crescendo pede pede vindo da maneira especial porque o que nós precisamos é esse incentivo esse incentivo que o município tem essas condições e nós eu estou muito feliz porque presidente o nosso município é um município realmente abençoado e ele acolha realmente as pessoas que querem trabalhar na primeira vez o rapaz que se propostou muito interesse está animado o prefeito ele aqui está com o prefeito e eu o prefeito e o secretário o seu mar também o secretário o Jorge e o senhor bastante interesse só que eu preciso realmente também os vereadores com vossa excelência também essa preocupação eu digo que também vai ser favorável nós ajudarem que vai ser feito uma condada realmente é uma condada e aí precisamos o vereador até falou rapaz assim de forma façando uma condada é que quando essa indústria quando esse terreno industrial se concretiza e aí o ideal está pronta a adquirir um terreno dessa forma então isso pode ser muito interesse e bastante animado só isso tem dois instrumentos eu quero ser a população meu que presente neste momento que venham sempre nessa casa e venham todos uma boa noite e fiquem todos com Deus não havendo mais inscrito para os grandes expedientes o espaço está aberto para o líder do prefeito vereador vereador com vários assuntos sobre a comunidade e o observado então um assunto que é de interesse eu acho para as pessoas aqui os vereadores inclusive é tudo da diária também então os vereadores têm a questão do material para fazer e o município o município o município o município o município o município ganhou o município do estado sem toneladas de material não passa asfalto então o município vai dar com essa obrigação de estar buscando isso e está fazendo então esse trabalho eu acho que a partir daí eu creio que se o município tivesse preocupação e não deixar acontecer que a nossa rodovia chegue a esse ponto tão rígido assim então acho que vai ser uma forma de nós estarmos resolvendo uma parte desses problemas aí vários outros assuntos levantados principalmente a questão dos quebramolas em frente à escola que a gente cobrou novamente o prefeito vai estar lançando a licitação para aquisição dos equipamentos que nós atualizamos já o financiamento enfim foram assim uma reunião bastante proveitosa e que realmente a gente possa então estar depois disso cobrando também tudo aquilo que foi decidido nessa reunião aí por enquanto é só e agradeço os seus vereadores comunicações parlamentares algum líder de bacana olímpico o PT de Orchis vereador de Orchis e o senhor Osaraújo a palavra está com sua silência senhor presidente senhores vereadores vereadoras convimento de maneira especial mais uma vez as pessoas com muita paciência que nós estamos aí pessoas que nos acompanham online eu como já coloquei alguma situação senhor presidente eu tenho aqui assim porque a gente tem uma preocupação muito grande tendo em vista que o nosso nosso partido governa o país aí vai com 16 anos vai completar até o final do mandato do presidente Dilma a gente tem uma preocupação muito grande com a preservação da ordem com a preservação da democracia e sobretudo a pacificação social até porque nós fomos muito muito criticados em relação a a ordem pública o partido dos trabalhadores tinha aí a fama de Baderneiro de não sei o que e tudo mais e conseguimos aí o presidente Lula disputou três eleições perdeu as três eleições sobre perder as três eleições aceitou o resultado das zonas e aí o PSDB infelizmente não conseguiu aí a quarta derrota foi demais para eles mas enfim isso aí tudo isso é fruto de um trabalho que a gente sofreu grandes acusações algumas delas fundamentais e aí existem os poderes justamente para poder estar aí penalizando quem tem que ser penalizado mas o mais importante que é um Brasil um país continental ainda pode parar em virtude de uma dor de cotovelo e começa a prejudicar outros setores tem o problema dos transportes tem mas tem o problema da saúde tem o problema da educação eles estão fazendo o ataque sistemático da Petrobras justamente no momento que nós vamos começar a colher frutos do pré-sal e que está garantido através de lei federal aprovada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da república 75% dos recursos para a educação e 25% para a saúde agora eles estão massacrando justamente a maior empresa pública a maior estatal brasileira uma das poucas porque o outro governo vendeu uma das poucas que restam e que existe uma riqueza muito grande e que está garantindo através de lei para poder contemplar a educação melhorar hoje eu tive na faculdade uma alegria muito grande duas salas do curso de direito que a gente tem o prazer e a honra que a gente está fazendo companheira em exibição rica para analisar ele e que 99% está sendo financiado pelo governo federal não foi importado nos recursos da educação a gente precisava ampliar o fim do trabalhador tem que ter oportunidade de fazer assim como eu o mundo de uma família trabalhadora a única oportunidade que eu achei na minha vida foi agora esse governo para poder conquistar uma faculdade dos meus sonhos e nós não podemos por conta de uma dor de outro governo fazer tudo estardalhar se concorda as manifestações não é porque nós somos de origem de manifestação de luta pelo direito dos trabalhadores das pessoas menos favorecidas e fizemos essas transformações só não enxerga quem não quer só não enxerga quem não quer mas eu quero falar aqui senhor presidente em relação como eu falei anteriormente para não ser muito respeitar os horários aqui eu quero falar da energia que é um dos fatores que nós vamos sofrer com essa consequência mas um planejamento que nós não fizemos o governo federal não fez em uma parceria com São Pedro porque a energia que nós temos no Brasil na sua grande maioria é a energia mais pura que fere menos o meio ambiente que é a energia hídrica agora nós sófamos São Paulo está sofrendo mas se não fizer uma política nesse sentido além de estar sofrendo com a questão da falta de água vai com a falta de energia então nós precisamos fazer alguma coisa não precisamos ficar acuado como o presidente de Lula falou que o partido dos trabalhadores o povo brasileiro não vai se intimidar não vai se intimidar porque nós somos um partido de luta e eu quero dizer que a energia 30% da energia que nós consumimos vai os cofres do Estado de Mato Grosso como eu falei na web do ICMS internet e isso aqui são quantas linhas de energia de telefone 27% do telefone 32% é a líquota do Estado de Mato Grosso que é o maior e a gente não vê senhora presidente a gente não vê manifestação em relação aos tributos estaduais então isso cai por ter essas manifestações que são meramente políticas e que está colocando em risco a ordem pública a ordem pública eu acho que está na hora de escolher um candidato competente para ameaçar eleições porque eu vou viver com o governo do PSDB também e no entanto não fiquei lá jogadoria atrapalhando torcendo para dar errado dizer que é certo eu queria que o PSDB fizesse esse projeto aqui na qual eu com 38 anos estou fazendo agora eu podia começar 20 anos atrás fazer a faculdade e não consegui por causa de uma ineficiência na questão da educação que nós estamos avançando agora tem gente que está torcendo contra querendo parar o Brasil por conta de uma mágoa política recentemente senhora presidente foi pego lá o helicóptero indicado pessoal do PSDB de Minas Gerais dinheiro estilo de bocarina quem é que ouviu falar nesses últimos um ano e meio sobre um helicóptero com 500 quilos de cocaína ninguém não é grave com 500 quilos de cocaína agora o que é ligado o que é ligado ao pessoal lá do outro partido que não quer o Brasil patrofete não passa na mídia se tiver algum laço de esperança do PT vai estar estancarado na mídia é o PT eu não tenho nome eu tenho partido os outros tem nome e quando erram eles são abafados então eu acho que isso aqui nós temos que começar essa aí com uma convocação do maior presidente da história desse país que chama Luiz Sinatra de que nós não podemos nos calar porque nós temos serviço e trabalho prestado para essa nação e nós não vamos nos calar porque o que o que tiver de errado não paga nós não podemos balajar a cabeça do que nós estamos no mundo do desenvolvimento passar por essa turbulência que muitos países passaram e conseguiram se reviver e o Brasil passou por um monte de situações eu gostaria de ter aqui um espaço até maior para dizer sobre a mercantia que a desoneração sobre o bruto de exportação que é a soja que não paga esse CNS que se paga esse CNS o agente estava chorando e tomando culpa do governo federal e quem isenta o produtor desse imposto de CNS é o governo federal inclusive Pedro Taça está cobrando a perda por conta do governo federal não deixar cobrado os produtores o ICMS ou produto de exportação 400 milhões diz que vão entrar até na justiça cobrando então tudo isso tem que ficar claro na população que eu acho que isso é a politicagem e que está colocando em risco a democracia que custou muitas vidas nesse parque muito obrigado agradeço as palavras vereador não havendo mais líderes eu também gostaria de deixar minhas palavras já estamos quase na hora de encerrar a nossa sessão agradecer a presença dos representantes da Igreja da Paz nosso Márcio da Rádio funcionários esposa do nosso vereador ou ex-vereador dessa casa o soplente do vereador e também dizer que eu estou a favor a essa casa de oração esse tempo de oração que vem ao nosso município porque esse tempo de oração vai fazer parte do patrimônio de Santa Carta ela vai trazer benefícios ela vai ajudar o menor na rua vai levar lá um pai uma mãe que precisa um apoio porque Deus é um só e cada qual propõe seu caminho para seguir então a Igreja da Paz a Igreja Cristã é a Católica todos tem uma Bíblia e segue um caminho para a salvação e eu fico muito agradecida por isso agradeço também ao vereador Carlos e também o pessoal que procurou para estar aqui eu gostaria de falar um pouquinho referente à Igreja já foi bastante mas temos o secretário da Igreja Cristã e as teorias eu faço parte da comissão da Igreja Cristã nove anos e novamente esse ano eu vou continuar é uma edificação minha de 2005 era de 2004 eu assumi uma suprência em 2005 se eu não me engano era abril maio de 2005 é uma edificação minha que depois quem montou foi o o prefeito do de Mário eu tenho orgulho com isso tá e a PIPER é muito fácil falar quem não está envolvido diretamente o vereador Anselmo já está envolvido diretamente faz parte da fundação tá é complicado para vocês terem uma ideia este ano se nós não tivéssemos apoio de deputado nós já peguemos arquipé com tiras não ia sair o deio Santa Carme a exposição já virou assim capiçom é a única festa popular grande que nós temos em nosso município se referindo a valores sim eu acho assim uma cartela cara em proporção a despesa que as pessoas não tem nem ideia que provoca é barato porque esse ano nós fomos atrás do rodelho que foi encurtado pediam 6 de 37 mil reais foi encurtado um dia porque sempre é 4 dias esse ano teve 3 nós pagamos 100 mil reais comida cama aqui não tem hotel foi arrumado hotel em sinó foi levado o pessoal dormir lá trazido o pessoal pra cá feito comida aqui pra comer todo aquele pessoal que monta a a a exposição o pessoal do rodeio então são coisas assim preocupantes alvará do cerqueio de corpo de bombeiro vistoria de corpo de bombeiro briga pra se ir pra baixo porque chego ali tem alguma coisa que não querem este ano 9 horas da noite dois advogados ensinou nosso engenheiro se viu aqui brigando pra liberar pra começar a fazer o rodeio eu eu falo isso porque eu sei disso e não é só essas despesas várias um show qualquer show é 30 40 mil reais quem que vai pagar nós temos alguns patrocinadores sim nós temos mas o patrocinador é 3 mil reais eu acho que mais que foi juntado foi 5 mil reais o pessoal que conheceu os camarotes lá suas baraquinhas paga 1 mil 2 mil né vereadora eu achei que a sua excelência é colocada então a despesa é densa chega ao final as pessoas já vai se arrumando mas aqui ficou devem aqui tá devem aqui tá devem então eu sei eu eu faço um compromisso com os colegas vereadores a primeira primeira que é juntamente com o nosso secretário eu me manifesto que todos os vereadores vão fazer parte da comissão tá nós não temos assim tem que ser 10, 15, 20 porque aqui envolve 30, 40, 50 pessoas tá colegas então é um compromisso que eu vou fazer com vocês que cada um vai ganhar um convite e vai participar das reuniões e também dos dias dos trabalhos tá colegas vereadores e isso eu quero convidar todos vocês novamente para a próxima segunda-feira a sessão continuada às 7 horas boa noite boa noite a todos